Tarde de sábado na cidade de Pimenta Bueno, depois de uma forte onda de calor, uma tempestade assolou a nossa cidade. A informação é que nós temos que vários pontos da cidade, comércios e casas foram atingidos pelo VidaVal. Vários pontos da cidade estão assolados, foram atingidos por esse VidaVal, que atingiu a cidade de Pimenta Bueno na tarde deste sábado. E a nossa equipe continuou na busca de mais vestígios desse VidaVal. Uma árvore acabou caindo em cima de um carro, aqui nas proximidades do Verdurão. Estamos aqui na Presidente Vargas, a nossa equipe acabou de chegar aqui nesse local, onde uma árvore acabou caindo em cima de um Citroën. O vento foi tão forte que acabou derrubando essa árvore em cima desse veículo. Repito, mais uma vez, um VidaVal abalou a cidade de Pimenta Bueno neste sábado, trazendo transtornos e muito prejuízo para os comerciantes e também para os moradores dessa cidade. Estamos aqui na Avenida Cunha Bueno, em frente à farmácia Biofarma, a Barraca da Paz, o tradicional ponto de espetinho aqui também, foi levado pelo vento. E temos também, Alain, esse prédio aqui, um prédio centenário aqui na cidade de Pimenta Bueno, onde praticamente toda a estrutura ali tinha uma mureta ali em cima. A mureta foi levada pelo vento e jogada em cima do prédio. Praticamente quase todas as telhas ali daquela parte de lá foram levadas também pelo vento. Estamos aqui no bairro Bela Vista, na Associação Municipal dos Chacareiros, próximo ao cemitério municipal. Aqui, um coqueiro acabou cedendo, atravessando a rua, interditando essa rua e também caindo em cima da fiação elétrica, fiação de energia. Esse bairro aqui corre o risco de ficar sem energia por este dia. Forte temporal que assolou a cidade de Pimenta Bueno na tarde deste sábado, deixando prejuízos tanto para os comerciantes quanto para a população em modo geral. Destelhando as casas, destruindo fachadas aí dos comércios. E aqui no bairro Bela Vista não é diferente. Estamos aqui próximo à Casa dos Parafusos, onde uma construção abandonada aqui na nossa cidade de Pimenta Bueno, onde seria instalada um posto de gasolina, acabou cedendo também toda essa estrutura. Acabou cedendo a estrutura de cobertura do posto, acabou cedendo e indo para o chão. O Alcindor Ribeiro de Sousa, como você pode ver nas imagens, a gente continua aqui na busca dos estragos causados por esse vendaval que assolou a cidade de Pimenta Bueno na tarde deste sábado. Aqui nessa construção, como nós podemos ver nas imagens, acabou levando toda a cerca de proteção. Aqui havia uma cerca de proteção nesse local e foi praticamente derrubada. Aqui do lado de cá também, a cerca foi toda levada pelo vento. No forte vendaval, acabou vindo e chegando a cidade de Pimenta Bueno, destruindo aí fachadas de prédios, de comércios, arrancando telhas das casas, deixando a população com muito medo. A população passou momentos de terror na tarde deste sábado na cidade de Pimenta Bueno. O Alcindor Ribeiro de Sousa O Alcindor Ribeiro de Sousa O Alcindor Ribeiro de Sousa